E aí eu tô aqui no... Acabei de fazer um ninho ali de caixa, esse é o pai do terreiro aí ó, em casa da entrevista pai do terreiro, fiz aqui um ninho com a caixa, esse aqui é o chamado falso ovo, ele fura um buraquinho e enche de cimento, para as galinhas não, para as galinhas não quebraram, ali é o ninho feito com a lata, essa lata de tinta, ali é um comedouro, vou ligar aqui a câmera aqui, por enquanto o pai do terreiro tá sendo aquele ali ó, esse aí tá sendo o pai do terreiro, por enquanto né, o povo tá chegando aí, vai querer fazer um caldo dele, e ele é volante viu, pra facilitar ele pular nas pernas.